O tempo não para. Em 1886, a família Sabino Machado sofreu um acidente durante uma viagem de navio. Uma colisão, senhor. Uma geleira. O navio perdeu o rumo. Em 2018, eles reaparecem congelados num bloco de gelo. E Samuca salva a vida de Marocas. O senhor não pode passar daqui. Agora, um amor à primeira vista acaba de nascer. Quem é você, moça? Hoje, o tempo não para.